Tá 80 metros Boa Olha os caras ali em cima E aí E aí Mata coroa aqui ó Nossa Nossa Acertei Acertei ele daqui Ali ó Boa Mata isso Entrando Fode Só quero no arco só Tem Bom dia lindo Bom dia linda Gente quero pedir desculpas pela falta de vídeo aqui no canal Essa semana eu tô muito sem tempo Muito muito mesmo Semana passada eu também estava Basicamente a Leticia tá mudando pra um apartamento E aí eu tô organizando tudo Então assim tem sido bem cansativo E eu tô com pouquíssimo tempo Mas então Antes de começar o vídeo Vocês já estão ligados Já virou meme estranho Esse aqui é o melhor acessório Pra controles Que existe no planeta Terra Isso aqui vai melhorar muito sua precisão Você vai melhorar sua movimentação Porque você aumenta a sensibilidade Mas não parece que você aumentou Eu não consigo jogar sem isso aqui No controle né Eu recomendo demais Então confere o link aí na descrição E no comentário fixado Beleza O vídeo de hoje é sobre A Suíça Eles deram um buff monstro Na Suíça Eles deram um buff muito monstro Eu vou passar a classe aqui pra vocês Mas basicamente O que eu mais gostei do buff que eles deram nela Foi o Flint Quem assiste meus vídeos aqui sabe que eu sempre reclamo do Flint Das Snipers do Cold War O que que é o Flint? Quando você tá com a mira puxada Se você tomar um tiro A sua mira sobe assim ó Isso te atrapalha muito Mas muito, muito mesmo Às vezes você tá com a mira Exatamente na cabeça do cara O cara O cara faz assim ó Começa a atirar pra tudo que é lado Acerta uma bala no seu pé E aí você erra o tiro Então pra mim a pior desvantagem das Snipers do Cold War Era o Flint E eles mexeram no Flint só da Suíça Eu vou fazer vídeo sobre as outras Snipers do Cold War também Mas a Suíça Ela tá com o Flint muito reduzido Então tá muito bom ruxar com ela Aí muita gente fica me perguntando Ai, ela é melhor que a Carr? Não, não é melhor que a Carr A Carr continua sendo a melhor Sniper do jogo, saca? Mas assim Ela tá muito usável Tipo muito, muito mesmo Então eu recomendo vocês testarem ela Pra dar uma variada, né? Porque ficar jogando com a mesma arma O tempo todo cansa, né? Então vamos lá Vou mostrar a classe pra vocês aqui E vou explicar Algumas coisas que mudaram, né? No caso aqui Eu tava testando com a mira 3X Mas eu tô gostando dela Sem a mira 3X Principalmente Agora que eles mudaram, tá? A mira 3X Ela não tem mais o zoom alto Agora ela realmente é uma 3X Então ela tá muito parecida com a VLK Vou testar ainda Semana que vem eu vou testar As miras E aí eu falo pra vocês Se tá valendo a pena ou não Eu acho que pra ruxar Pra Sniper sim close mesmo Eu acho que vale a pena Mas por enquanto Vocês vão usar ela Com a mira padrãozinha mesmo Aqui, ó O silenciador Eles mudaram, certo? Esse silenciador agora É o melhor silenciador Pra ruxar Ruxar, beleza? Ruxar Porque ele aumenta A velocidade da mira, ó Ele não tem um bullet velocity Tão bom quanto esse aqui Então pra quem joga de Sniper sim Mais distância Você vai usar o GRU, beleza? Cano Padrãozão Cano de bullet velocity Laser Agora o laser de 5 Ele aumenta o tempo de mira Como se fosse o laser tático lá do MW, beleza? Então compensa muito É um attachment que você tem que usar agora Empunhadura de serpente você tem que usar também Isso aqui aumenta muito a velocidade da mira E por último Você tem algumas opções A que eu mais estou gostando É essa aqui Sem coronha Pra ruxar Ruxar violento Porque Ele vai Tirar o atraso Bastante, né? O atraso Pra disparar Depois que você corre Então você corre Aí rapidão Você já consegue puxar a mira Entendeu? Se você não ruxa tanto assim Você pode tentar usar essa coronha combatente Também é muito boa Você pode tentar usar uma munição diferente Ou você pode pôr 7 balas Ou carregador rápido E pra quem gosta de ruxar Eu também estou gostando desse aqui Bipé de patrulha Esse aqui você corre que nem uma desgraça, mano Nossa senhora Empunhadura brutal também está boa, beleza? Então nesse último attachment Vocês podem escolher qualquer um desses aqui Que fica bom, ó Bipé, empunhadura, munição Ou se não As coronhas aqui, tá? Eu estou gostando de 100 coronhas Então a classe dela fica basicamente assim Comenta aí pra mim se vocês gostaram Testem essa classe E volta aqui no vídeo Pra comentar se vocês curtiram ela ou não, beleza? Então é, nós tamo junto Fiquem com o vídeo Valeu, falou e fui! Derrubei o outro de novo Mete bala nele agora Mete bala nele agora Quê? Não Voucer o outro de novo Tome bagulho Clean Um Não Um O que é? Um 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 Ah, duro de matar. O cara tá no caminhão lá. Eu vou derrubar aquele. Ele tá na caixa. Boa! Veículo desativado, veículo desativado. Mira aqui. Você é azul. Três. Dois. Derrubei um. Laranja. Azul. Eu tô com muita grana, velho. Pegou a caixa? Tá sem ação, tá sem ação do cara que você derrubou. Eu dei um lá fora. Lá me derrubou lá. Direita agora. Direita. Não! Ah, não. O cara tava deitado. Ah, não. Nem fodendo. O cara tava deitado ali. Olha. Vai ter que fazer a play. Play boa. Nossa, essa era a partida, velho. Dava pra ganhar. Derrubado. Caiu que nem cocô. Que o Bill, que o Bill, deitei. Ah, é os cara mesmo, velho. Ah, é os cara mesmo, velho. Ah, é. Tá bom. Descobre. Pula hoje pra Qd. Derrudei o cara lá do hospital, Znerfone. Ai, ai, ai. Eu dei uma bala nele, Znerfone. Derrubado. O que é que é que é mesmo isso aqui? Meu Deus, Bargain. O que esse cara tá fazendo? Sim. Nossa. Não! Tomei de onde? Não! Caralho! Tomei de outro lado, velho. Não me mate, por favor. Nossa. Ai, ai. Tem um cara aqui em cima de mim. Fudeu. Dá uma barinha nele, dá uma barinha nele. Peraí, será que eu consigo sair daqui? Não dá, não dá. Não! Não! Desgraça, velho.